O DJ Papu tá lançando o Mandelão Que nó via linda que eu troubei na madrugada Que nó via linda que eu troubei na madrugada Só tem cara de santa, mas de santa não tem nada Ela tem cara de santa, mas de santa não tem nada A pica de o cachupa na pica dá uma chupada A pica de o cachupa na pisa não dá A pica de o cachupa na pisa não dá A pica de o cachupa na pisa não dá chupada Que nó via linda que eu troubei na madrugada Só tem cara de santa, mas de santa não tem nada A pica de o cachupa na pisa não dá chupada A pica de o cachupa na pisa não dá chupada A pica de o cachupa na pisa não dá chupada A pica de o cachupa na pisa não dá chupada A pica de o cachupa na pisa não dá chupada Vai DJ Papu, vamo mandar pelas assim caralho A pica de o cachupa na pisa não dá chupada A pica de o cachupa na pisa não dá chupada A papapica chupar, chupa na pica, não vai chupar Eu não via lida, cantou bem na madrugada Quanto uma piccara de santa, mais de santa não tem nada Que cara de santa, mais de santa não tem nada A papapica ch upar, chupa na pica, não vai chupar A pica chupa chupa, a pica não vai chupar A pica chupa chupa, a pica não vai chupar A pica chupa chupa, a pica não vai chupar Vai DJ Papu, vamo mandar pelas assim caralho DJ Papu, tá lançando o Mandelão